O Aki Ali hoje vem com você pro Sky Glass, única no mundo, a 360 metros de altura, toda de vidro e ferro, tecnologia 100% brasileira, e a gente vai pisar sobre o vale da ferradura. Tá com medo, Thomas? Não! Tá com medo, hein? Não! Então vamos lá, Sky Glass, caneta! Não! Vem, vamos ver! Alguém tem medo de altura? Se eu... Não! Henrique, tu tem medo de altura? Não! Então vamos lá! Aqui tem um tamanduá, e adorei essa mensagem, porém o que dá medo é isso aqui. Olhem, gente, vai sair o abusado, vem cá, Henrique! Ah, eu era um abusado de fome! Olha que demais! Eu roubei! Esse local é um desafio pra quem tem medo de altura, mas também pode ser uma forma de desenvolver e ter a coragem dos seus pequenos. Veja como eles encararam com tranquilidade pisar em uma plataforma, em um chão de vidro. E esse foi o Sky Glass aqui em Canela. Amãe, você tem brinquedo? Não, porque o brinquedo tu é baixinho ainda, tu não pode entrar. Não! A gente entrou só na plataforma, porque o Enio ainda é pequeno. Eu não vou usar o brinquedo, bem? Não, tu não vai. Eu quero ir em outro brinquedo pequenininho. Manda um beijo pra aqui, Ali. Aliadas? Beijo, filho. Um beijo. Acabou mais um Aliadas com o Aliclênto. Acabou aqui e agora, mas a gente está em todas as redes sociais esperando por vocês. Assim como estaremos esperando no próximo sábado pra mais muito conteúdo, informação, dicas, inspiração, risadas e aquele amor, né, que você sempre tem por aqui. Beijo, até mais! Tchau! Tchau!